Rato, cobra, pois tudo entra aí dentro de casa e eles não resolvem nada para a gente. Essa é a realidade vivida pelos moradores do chamado Becum, no bairro Vila Capixaba, aqui em Linhares. A comunidade reclama de um valão existente no local, onde são despejados dejetos, o que vem ocasionando transtornos, principalmente aos moradores que residem próximos ao valão, onde o mato já tomou conta. Muito complicado, se é catinga, se é mosquito e muita mosca. A gente pode fazer comida, tem que fazer tampando, que não pode, muita mosca e mosquito, tanto de dia como de noite. Essa outra moradora também está insatisfeita e reclamou do valão. Aquele bueiro ali que está céu aberto, corre o risco de alguma criança estiver brincando ali cair. A maioria aqui do esgoto, os sanitários, essas coisas vão para ali, a divisa ali vai tudo para o rio pequeno. As águas que correm, quando está chovendo, que é o fedor que ninguém aguenta. Para se ter uma ideia da situação, além da água da rede pluvial que cai bem aqui nesse local, todo o esgoto que é tratado nessa elevatória do SAAI vem por uma tubulação e cai direto ali no rio pequeno. Segundo os moradores daqui do bairro, o problema existe há mais de 30 anos. E eles pedem uma solução o mais rápido possível. E a população sendo prejudicada, está sendo impune e escalada, não resolve nada. Até hoje. E eu queria ver o que eles podem fazer, que eles só prometem e entram ano mais ano e não resolve nada. Esse balão aí, né? A gente principalmente já está cansado de pedir porque eles seguem de pé, de pé, de pé e eles nunca fazem nada para a gente. Nossa reportagem, no entanto, procurou o serviço autônomo de água e esgoto. E segundo o diretor do SAAI, Ademir Lima, a elevatória de tratamento do bairro foi desativada há cerca de três meses. O que significa que o esgoto do Vila Capixaba e bairros vizinhos está sendo bombeado para a estação de tratamento do bairro Aviso. E o vazamento constatado pela nossa equipe de reportagem e mencionada pelos moradores, seria um vazamento devido à manutenção das bombas que está sendo feita pela equipe do SAAI. Já o governo municipal, também contactado pela reportagem, não emitiu uma posição sobre o problema até o fechamento dessa edição do JS Notícias.